A gente está bem tranquilo em relação ao que a gente vem fazendo, o que a gente vem mostrando. A gente sabe que ainda não está nada confirmado. A gente deixa essa parte para a torcida, a gente não pode ficar ansioso, a gente tem que manter o foco no nosso trabalho, no nosso estilo de jogo, porque também tem o professor que está sempre cobrando a gente, é um cara que cobra bastante, então ele não deixa isso acontecer dentro do nosso grupo. Então a gente está bem focado para os próximos jogos. Então a garantia também de que no jogo contra o Operário vai ser mais uma vez casa cheia, porque o sócio torcedor do Cruzeiro também fez aquela promoção ali de você comprar os dois jogos também. Foi o que eu fiz para o Samuel, por exemplo, para o meu filho, para o Samuelzinho poder ir na partida e vai ser mais uma festa da torcida Celeste. E para você que não achou ingresso, gente, muito cuidado com quem está divulgando na internet, toma cuidado com isso, vê se a pessoa é de confiança. Vou dar uma dica aqui para você pesquisar no Twitter, bilheteria sec, ali a galera troca, a galera que às vezes desistiu de última hora porque apareceu algum imprevisto, vende e geralmente pelo preço de bilheteria. Então essa galera aí do bilheteria sec, eu estou dando essa recomendação para vocês que ali é confiável. Ou então você fica no site do Cruzeiro, meu amigo, é F5 que fica apertando, dando F5 para poder ver se de repente alguém só colocou no carrinho a parada e se de repente não comprou ali, mas eu acho muito difícil.